Olá meus amores, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, desejo a todos vocês uma excelente tarde, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos aproveitar, aproveito como fazer com vocês hoje, vou estar utilizando esse jogo americano, vocês estão vendo aqui no canal que eu estou utilizando muito ele, né? Porque ele é muito útil, tá? E a gente vai fazer uma luminária de mesa, utilizando esse jogo americano e cano PVC, tá bom? Essas rodinhas assim, vai precisar também de bocal, estilo esse, tá? Fio, lâmpada e cola quente, porque a gente está colando com cola quente, tá bom? Então vamos lá pra fazer? Se você já gosta de vídeo assim, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, tá bom? Deixa aí um comentário pra mim, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês, dar sugestões do que você quer ver aqui no canal e bora pro vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau É uma instalação simples, você coloca o fio nesses dois buraquinhos aqui, um em um, outro em outro, tá vendo? Parafusa e coloca a lâmpada. Aqui eu vou colocar, já é um que eu tenho aqui já, tá? Que eu já utilizo em outras coisas e eu vou estar colocando, depois eu mostro a vocês, eu já vou colocar já que tem a tomada, tá bom? E mostro a vocês como estiver pronto. Pronto, depois de ter feito toda a instalação, isso foi o fio. Fiz a instalação, já peguei com a tomada, tá vendo? Já peguei com qualquer tomada. E agora, só é colocar em cima o abadinho. E aí como ele ficou, né gente? Vou juntar aqui pra vocês verem ele. Olha, como ele ficou bonito. Ele fica muito bonito, tá? Deixa eu apagar, deixa eu apagar. Essa luz aqui pra vocês tem uma base. Que como ele está? Tem isso aqui, porque é que tá cheio. Olha. Olha aí. Com a luz apagada, como ele ficou. Tá vendo? Tá vendo como ele ficou com a luz apagada? E foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Vou colocar ele ali no ar, calma. Onde ele vai ficar? Vou deixar vocês verem como ele vai ficar no escuro. E espero que vocês gostem. Tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E comenta aí o que você achou desse vídeo. Um vídeo simples, prático e fácil. Pra você fazer aí você mesmo na sua casa. Tá bom? Beijo. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. Porque me ajuda muito. Tá? Compartilhar com seus amigos. Tá? E me siga lá também no Instagram. Tá bom? Tchau, meus amores. Até a próxima. Tchau. Tchau.